Os moradores afirmam que esta área no bairro Vila Lobos, próximo ao portal Caiobá, é da prefeitura. E reclamam que o local se transformou num lixão de entulho. Dona Anália mora bem em frente e conta que a poeira incomoda. Os caminhoneiros jogam aquele monte de terra, a terra cobre. Eu e eu, falta de ar. Ela está revoltada, pois teve a informação que o lixo é da região central da cidade. Eu falei, não, você está trazendo isso, ele falou da Afonso Pena. Ele está trazendo para cá. Então você acha que está certo, Afonso Pena bonita, para mostrar aqui o lixão? Não, na minha porta não. Este outro morador aponta que o local deveria ter outra utilidade. Devia ser uma área de lazer ou então um colégio, né, que tinha um melhoramento para o bairro. As mães carregam essas crianças aqui, daqui 3 mil metros ou mais para ir num colégio aqui que não tem. Então não jogar entulho aí, fazer uma creche, qualquer coisa, que é um melhoramento. A preocupação é também com a dengue, já que a área está rebaixada. Ocuparam o setor para fazer a mistura do material e tirando o material que eles colocam, estão tirando além do material deles. Está ficando um buraco, isso vai ficar na verdade um piscinão, né. A gente fica preocupado, né, disso aqui virar um piscinão e trazer o problema da dengue para o nosso local aqui. A reclamação dos moradores não para por aí. A rua Polônia foi asfaltada há um mês, mas ainda não recebeu sinalização. Eles temem que aconteça mais um acidente, como registrado há 15 dias, em que um menino de 13 anos foi atropelado por um caminhão na via. Preciso de lombada, redutor de velocidade, quando já matou um menino ali de 13 anos, né, que colocasse para ajudar a gente aqui, que as crianças não têm onde sair na rua.